Música Pode parecer uma realidade distante, mas não é. Hoje, o bem mais precioso do mundo precisa de nós. E se tem uma coisa em que acreditamos, é no poder da transformação. A mudança começa quando aceitamos a nossa responsabilidade para entrar em ação. Nós estamos fazendo a nossa parte como uma empresa que busca por sustentabilidade em cada detalhe em seu processo de produção. Atualmente, o grupo Titânio Jeans conta com uma lavanderia interna e toda a água utilizada passa por um processo de purificação, sendo tratada e reutilizada. Os nossos tecidos ecologicamente corretos levam menos água em seu processo de fabricação, menos poluentes e livre de anilina, produto químico prejudicial presente na indústria teste. Ainda tem muito a ser feito e sabemos que podemos fazer muito mais. E você, o que vai fazer hoje para preservar a água? Música 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 Música